Em Viena há um aspecto da música, e esse é um aspecto que vem da música popular já, que não tem a ver com questões harmónicas, porque os acordos são questões harmónicas, mas com questões rítmicas. Mas foi lá em Viena que se, não foi lá que se inventou, isso já deve ter existido desde sempre, mas que se prestou mais atenção ao ritmo ternário, um, dois, três, um, dois, três, que deu origem, entre outras coisas, às valsas, não é? A valsa é... Bem, enquanto que na Polónia o ritmo ternário é diferente do ritmo da valsa, porque em vez de se valorizar o primeiro tempo, um, dois, três, 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 Valoriza-se o terceiro tempo, e então apareceu uma dança chamada Amazur, o que é que é? Bem, e ainda há uma música popular chamada Lendler, que existe na Suíça, na Áustria, também numa parte da Alemanha, em que se valoriza o segundo tempo, e é esta. Ora, é isto que separa totalmente a valsa, que se chama-se a valsa museta, a valsa parisiense, não é? Que eu gosto imenso, não é? Mas que é carregada, é sempre o primeiro tempo. A CIDADE NO BRASIL É a música de um filme fantástico, de um homem também fantástico, que fez o M. Hulot, o Mononcle, que é o Jacques Tati, não é? É, é totalmente parisiense, a gente ouve esta música e vai logo atrás, não.